O que aconteceu com ele? Meu Deus! Não pode ser! Oi, gente! Eu sou a Amanda. E eu sou a Tieta. Eu sou o Duplo Grazi Mais. E no vídeo de hoje, vamos formar ovo de páscoa da Copenhague! Esses, amoros, são os lançamentos de 2024. E, amoros, olha, antes de começar a provar, deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês. Amoros, por favor, deixa o like. E comentem qualquer coisa pra vocês ajudarem a gente a pagar esse ovo de páscoa. Não, porque assim, que vocês derem um like no vídeo e comentem qualquer coisa. Pode ser um coração verde, ou um rosa, ou um vermelho. Qualquer coisa que vocês comentam. Tá pra ajudar aqui, né, no engajamento, porque... Gente, olha, cada ovo desse aqui custou 150 reais, né, Gera? Eu acho que foi isso aí mesmo, mas se não for, o valor está aí na tela. É, não, acho que só podemos dizer que era 150, acho que era 149. É, porque acho que eu lembro que foi uns 450 toda. É, mas por que, Amaru, Gera, vocês compraram tão e pagaram tão caro desses ovo? Por quê? Pra provar pra vocês, pra mostrar pra vocês. Porque vai que vocês também estão com vontade, aí vocês já olham como que é e vêem o que a Amaru vai achar pra vocês e ver se vale a pena. É, porque é melhor a gente gastar nosso dinheiro do que vocês, o de vocês, amoros. Mas então vamos nessa, Gera. Então você escolhe aí qual que você acha que a gente deve ver melhor. O que eu escolho? Olha, gente, então esse primeiro verde aqui, ele é de coco cremoso. Meu! Esse segundo aqui, trufado sabor brownie. Uau! E o terceiro, doce de leite. Ai, eu tô com expectativa nesse brownie aqui, hein? É, eu penso assim, que o primeiro que eu pegaria pra comprar seria o brownie. Então eu vou deixar ele pra depois. Hum, bem aqui, brownie, você não é agora ainda não. E aí, gente, doce de leite. Olha, e esse doce de leite, se vocês olharem a casquinha do chocolate, ele tem algumas coisas. Então ele não é só o doce de leite. Vamos ler aqui. Quer ir nele já então, Gera? Ovo de chocolate amargo com biscoito doce e recheio doce de leite. Ai, que delícia. Então vamos já abrir esse. Olha, uma coisa que a gente tem que falar, né? Tipo, é caro, mas a apresentação do Copenhague é impecável. Tipo, tem esse lá, tem essa caixinha pra você dar de presente, é muito lindo, né? Mas então ele é chocolate amargo, né? Hum. Eu acho que é pra balancear com doce do doce de leite. Isso, é mesmo. Olha, eu ia abrir o laço, mas não precisa. É só colocar para o ladinho. E é bonito, né? Eu gostei dessa cor, assim, do laranja com roxo, com esse rosa assim, ó. Tô até pensando que eu provo que laranja com roxo, você acredita? Ficou bonito, né? Gostei. No chá revelação eu gostei bastante do roxo com amarelo, mas o roxo com laranja também fica bonito. Gostei. E eu acho que essas cores estão na minha parte. Gente, é pra nós falar de novo de paz pra nós falar daquilo. Como que abre? Acho que é aqui. Ah, tem uma fitinha colando, né? Uhum. Olha, amor, eu vou observar só. E você tá falando que acompanhar aqui é exagero. Você tá dizendo que é exagero? Eu tô com mais expectativa de tá bem exagerada no mesmo recheio, hein? É. Vamos ver. Olha. Tcharam! Nossa! Bonito, bonito. É embalagem nota 10. Aí você pega, parece que você escuta até lá no fundo, assim, a música assim, tipo... Opa, mas ele não sai fácil, não. É pro ovo não sair rolando. Ah, deve ser, né? É pesadinho. Ah, eu não falei o peso, né? 400 gramas. Ah, então é igual, né? É igual, então, do Chocolates Brasil Cacau. E você sabe que diz que o Chocolates Brasil Cacau parece que é o mesmo dono ou rede, sei lá, da Copenhague? Ah, é? Não é não. Quem souber, comenta aí pra gente. Correu se eu estiver errada, mas dizem que eu ouvi falar, parece que é o mesmo dono, a mesma linha. Só que o Chocolates Brasil Cacau parece que é o mais barato e o Copenhague o mais caro. Ó, mas quem quiser ver se provando esses outros ovos de pasta, ele também vai ficar o show. Tá tudo aqui no canal que nós já provamos esse ano, né? É. Olha, já abri. Dá pra ver aqui, né? Olha. E tá um cheiro muito bom, hein? Deixa eu cheirar. Hum, tá bem grosso. Ele tem cheiro de chocolate amargo. Chocolate amargo. Dá pra sentir. Tem. Tem. Mas vamos ver se é bom. Não, olhando assim, tipo... Ah, não dá pra ser tão recheado, sim. Então, né? É que assim... Vamos cortar pra ele. É. Vamos cortar. É claro que também não vai vir até a boca, porque não é o ovo de colher, né? É, gente. E também, olha, como ele é o chocolate amargo, ele não tá tão cremoso assim, né? Olha, quando corta, ó. Sim. Vamos ver o recheio? Vamos ver o recheio. Hum, olha. Eu achei que tá bem igual lá dos outros, sendo que, como você disse, esse tá escrito que é exagero. Então, a gente esperava que fosse algo a mais, né? Um exagero. Por exemplo, tinha que vir até mais na bordinha. Mas, porém, e entretanto, está bem parecido com a outra imagem. Tá, bem parecido. Sim. Então, ok. Vai. Vamos experimentar, então. Hum, deixa eu dar uma passadinha no doce de leite pra me provar primeiro. Olha que doce de leite cremoso. Hummm. Nossa, gente, doce de leite tá gostoso, né? Vamos ver agora a junção de todos. Hummm. Hummm. Você acha que super combinou o chocolate ser amargo? Gente, não vai se tá muito doce. Ó, eu lembro que do Brasil Cacau, eu provei aquele doce de leite de colher. Sim, aí você achou muito doce, né? Aquele tava exageradamente doce. O doce de leite puro era doce. Esse aqui, o doce de leite puro, eu achei que não tá tão doce igual aquele. Hummm. E ainda quando o chocolate é amargo, então não fica tão exagerado naquele sabor doce. Mas também o chocolate é meio amargo, mas também não tá tão amargo. Só não tá, assim, muito doce, eu achei. Porque tem chocolate amargo que você come? Tem que ter amarguinho no final, não tem? Uhum. Esse aqui não fica, assim, amarguinho. Eu só achei que ele não é doce. Mas, gente... Ai, que bom, porque assim, pela textura... Nossa. E o chocolate mais amargo, ele é um pouco mais sequinho, olhando, ele não é tão cremoso, né? Então eu achei que ia tá amarguinho. Olha que cremoso com esse doce de leite. Vocês estão vendo? Olha esse puxadinho que tá caindo aqui, ó. Hummm. Gente, o doce de leite eu gostei mais desse do que o doce do cacau. É. Ele parece que é mais cremoso, assim. A textura dele, também o sabor, não tá aquele doce de parecer muito açúcar. Mesmo assim, tá docinho. Nossa, gente, esse biscoitinho aqui também no chocolate deu toda uma crocância. Me surpreendeu, nota 10 em 10. É? Nossa, cortando, parece que eu não esperava muito dele, mas, pelo visto, está ótimo, então. Gente, e tá bem grosso também esse chocolate aqui. Nossa, você põe na boca, derrete. Nossa, eu adorei. Deixa eu ver se esses outros dois é chocolate ao leite. Ovo de chocolate ao leite com recheio cremoso de coco. Esse também é ao leite? Que delícia. Ovo de chocolate ao leite com recheio trufado, sabor... Ah, então só o de doce de leite que é o amargo. Então, mas agora vamos nesse de coco. Hummm. Pior que você olha que tem tudo verdinho. Você já não pensa que é pistache? Eu imagino também que é pistache. Mas pistache acho que teve ano passado, não foi? É, mas assim, quando eu vejo verde, eu não lembro de coco. Ah, é porque também tem o coco, que o coco é verde também, né? É que o coco seco que não é verde. Mas geralmente é usado o coco seco, então a gente pensa logo no branco. Tipo, tá achando que tem o branco, mas na hora que eu olho o verdinho de longe, eu penso, hummm, pistache... Mas não, é coco. Ou menta, né? Nossa, gente! Tô dizendo que é ovo de menta, né? Ovo de choco menta, não tem menta. Alguma merda podia chamar a gente pra fazer o ovo do bloco e das mangas Eu pedi vocês de menta. Choco menta? Que delícia! Gente, agora tô imaginando o ovo de choco menta. Caraca, que delícia! Mas, gente, falando de Copenhague, deixa eu falar pra vocês quanto a Jero Abre. O meu ovo favorito da Copenhague, aquele do Inhabenta, sabe? É muito bom aquele ovo, mas a gente já provou no canal dele, né? Eu esperava que esse daqui, a casquinha ali, fosse ser verde metalizado. Não é mesmo dourado, tipo ver o rocher. Nossa, lindo, lindo, hein, Jero? Abre aí, pá! Eu ia falar pra gente comer, com licença. Pra mim comer. Agora eu tô aqui pensando se o nosso ovo seria, tipo, só um choco menta ou seria um sorvete de choco menta? Nossa, Jero! Sorvete de choco menta, você arrasou. Jero, agora você tá falando, alguma marca vai pegar a nossa ideia de sabor. Bom, então, amor, vocês estão de prova. Se vocês verem que alguma marca lançou choco menta, ou melhor, sorvete de choco menta, é porque pegou a ideia aqui do blog da Alemanha. Aí a gente vai ver, já existe. Falou! Falou, gente, ó. Vou abrir o ovo. Vou botar um Google. Olha, e a cor do chocolate é diferente, mas vamos mostrar com o anterior. Ó, olha aqui a cor do chocolate, gente, que essa aqui é meio amarga, tá vendo a diferença do ao leite? E o engraçado é que, realmente, na vida é assim, né? Muitas coisas você pensa, pô, vou criar. Quando você vai ver, já existe. É isso que fala, que hoje não é secreto, não se copia. Olha, eu não sei se, tipo, o ambiente hoje aqui tá mais fresco ou o que que é, mas da Brasil Cacau achei que, tipo, o chocolate do ovo era mais mole, né? É verdade. Esse aqui parece que é mais sequinho. E olha, gente, tá desse jeito o recheio. Tá igual a foto, 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 foto. Vamos ver a foto. Ah, gente, tá bem parecido, né? Hum, o que vocês acharam? Ok. Daí, agora, a Maru vai ver se ela preferiu esse ou aquele de prestígio da Brasil Cacau. Gente, aquele de prestígio, ela tava maravilhoso. Vamos ver como que está a textura desse coco aqui. Ó, gente, ela não tá tão seco não, ó. Mas também não tá, tipo, tão úmido, tá vendo? Tá parecendo mais aí que é um brigadeiro ou, tipo, um beijinho, sabe? Olhando assim, né, ó. Agora, vamos ver na minha boca como que vai ficar essa textura. Hum, acho que eles poderiam vender como beijinho o sabor. Hum, hum, hum. Porque esse recheio tá parecendo, tipo, textura de brigadeiro, assim, beijinho, sabe? Nossa, mas que engraçado. Esses ovos da Copiagra não estão tão doces, né? Uhum. Mas e comparando esse com aquele de prestígio da Brasil Cacau, qual você preferiu? Olha, esse daqui tava muito bom. Nota 10. Mas aquele do prestígio, gente, tava, tipo assim, nota 11 de 10. Porque ele tava mais molhadinho, sabe? Aquele recheio mais cremosinho. Um pouquinho mais docinho, que eu também gosto de um pouquinho mais doce, sabe? Uhum. Então, assim, comparando com valores, eu iria no do prestígio. Talvez esse daqui não é tão doce porque ele é pra um paladar mais fino. É. Por que por isso, parece? É pra gente mais chique, será? Sabe quando você vai num restaurante, assim, que você pede uma sobremesa? Mas você compra uma sobremesa e fala assim, não tá tão doce. Diferença de, por exemplo, você comprar um pudim de leite condensado que é mais doce. Tá, tipo assim, a comparação, deu pra vocês entenderem? Claro, tá maravilhoso, gente, recheio. Não tá tão molhado, nem tão seco, tá na medida. E uma coisinha que a gente vê de diferença, tipo assim, é brownie. Quando a gente faz brownie em casa, a gente faz com Nescau, assim, ele é bem docinho. Aí, às vezes, você compra um brownie gourmet, que é feito com um chocolate, assim, parece mais amargo. Que um pedacinho é R$118,00, é caríssimo. Um pedacinho assim é um pedacinho assim, né? E eles são mais amargos e não tão doce. Sim, é tipo isso a diferença, sabe? Os dois estão muito bons, mas eu no meu paladar e no meu bolso, eu iria no dois de prestígio. Eu comprei dois de prestígio ao invés de um desses, sabe? E agora vamos para esse! Trufado sabor brownie. Ai, gente, eu amei essas coisas. Só que não é recheio de brownie, é de trufado sabor brownie. Então pode ser que não vai ter muito sabor de brownie ali. Mas eu acho que tem pedacinhos, né? Ovo de chocolate ao leite com recheio, trufado sabor brownie. Ah, é verdade, o trufado sabor brownie. E hoje mesmo eu comi brownie de nescau, hein? Dá um docinho delícia. E olha, achei essa caixa muito bonita, esse roxo bem escuro com um roxo brilhoso aqui no meio. Gente, é roxo escuro? Não é roxo não. Eu jurava que era marrom. Nossa, me parece um roxo. Gente, que cor que é? Pior que agora que você falou, eu tô vendo que é tipo um marrom arrocheado. Ou um roxo amarronzado. É tipo isso, né? Ah, desceu o coelho! Meu Deus! O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Não sei! Ai, gente, eu acho que eu até chorei. Ai, agora pensa comigo. Esse daqui, gente, o primeiro, o embrulho era laranja, não era? Esse daqui é morroxão. Combina com a caixa. Ainda acho que esse daqui deveria ter sido verde. É verdade. É verdade, né? Concordo, Tia. Mas, gente, o que aconteceu com esse ovo aqui? Vamos ver como está ele. O que aconteceu? Amigo! Que roxo lindo, né? Olha! Sim, lindo. Ficou até um esmalte nessa cor. Gente! Ovinho! O que aconteceu com você? Não, a gente derreteu e o teco entrou lá dentro. O papel. Olha que lindo que ficou! O engraçado é que ele tem uma boa proteção. Como que isso aconteceu? Porque, olha, gente, a caixa está intacta. Nós trouxemos os três na mesma sacola. Ficou, tipo assim, no carro no mesmo lugar. Guardado aqui na casa no mesmo lugar. Porque a sombra ficou assim. E como que deformou ali dentro, tipo, sem acontecer nada, né? O papo está até colado aqui ainda. Eu não conheci o papel. Entrou lá dentro do chocolate. Achei mais aqui, papelzinho colado. Mas agora vamos abrir. Vou até passar a faga aqui. Tadá! Vou abrir esse lado. Não, vou abrir esse lado que está mais inteirão. Olha, parece que ele está mais molinho, Maro. Parece mesmo. Ai, tem sim uns pedacinhos de brownie, mas são bem pequenininhos, ó. Vamos ver a cremosidade deste recheio. Oh! Olha isso, gente. Parece, tipo assim, um mousse, não parece? Olhando. Olha os pedacinhos de brownie ali, dá para ver bem, né? Hum, que cheio. Está bonito. Olha, bem cremoso. Talvez, gente. Eu não sei, né? Eu pegando nessa casca... Olha aqui, gente. Isso que eu ia falar. Eu peguei no chocolate e derreteu. Parece que o chocolate dele está diferente desses dois anteriores. Esse daqui. Então, na hora que eu peguei... Pega e derrete. E olha aqui, como ele está mole, ó. Nossa! Ele está mais assim, mole. Então, parece que ele está um pouco mais derretido. Então, isso que eu acho que fez ele amolecer. Pode ser. Parece que o chocolate tem mais cremosidade, né? Tá, mas agora vamos experimentar. Não, gente. Mas, sério, eu estou segurando aqui e está derretendo tudo na minha mão. Esse ovo aqui está diferente mesmo. Mas, gente, se esse com o anterior, os dois é chocolate ao leite, não era para estar igual? Então, será que tem a ver com temperagem, não? Ah, talvez sim, né? Não sei o que aconteceu, mas vamos experimentar. Mas só tem gosto de trufa ou você sente o gosto de brownie? Realmente tem os pedacinhos de brownie. Nossa, gente. Olha, ao mesmo tempo que ele parece um mousse de chocolate, ele parece uma ganache, sabe? Caraca! Preciso comer de novo para avaliar melhor. E a textura do chocolate, você achou que está diferente do anterior? Ou comendo não percebe? Parece que ele está um chocolate mais cremosinho, mais macio. Parece um chocolate que tem um pouco mais de gordura para ressegar, sabe? Dá para sentir bem, porque parece que o chocolate se derrete e fica uns pedacinhos no brownie, assim, sabe? Muito bom. E eu achei também que é um ovo, assim, não muito doce. Eu achei que os três hoje, a Copenhague em si, não é um ovo tão doce. Então, para quem não gosta de ovo muito doce, esse daqui é uma boa opção. É isso que a gente estava falando mesmo, que eu acho que é mais fino. Então, ele é mais assim... Tipo um paladar mais adulto, né? Hum... Normalmente é muito bom. Mas não é adulta, né? Esqueci, porque eu sou adulto de 34 anos. Mas, gente, muito bom. Nota 10 de 10. Acho que, realmente, o único defeito dele é o valor mesmo. Porque o valor não é tão acessível assim, né? Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para a Kathleen, a Eloisa e a Amanda! Um super beijo, gente! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!